Uma ótima opção para um passeio alternativo aqui em Roma é conhecer a Villa Borghese. É um parque imenso que eu não consigo nem saber como explicar, gente, porque é o seguinte, são vários parques dentro de um parque só e eles meio que se dividem com estruturas, com pequenos murados, não todos murados, com pequenos murados, super bem arborizado, com museus, então cada bloco deles tem museus, tem atividades para você fazer. Aqui exatamente onde eu estou, no meio de todos eles, no centro, porque tem uma rotatória bem aqui à minha frente, então nessa rotatória tem várias ruas e essas ruas tem algumas que são fechadas, que é justamente para você fazer passeios. E uma das formas bem legal para se conhecer aqui o parque, já que é imenso, é alugar um desses bichinhos daqui, ó. Tem segway, bicicleta, triciclos, tem aquelas bicicletas assim que dá para duas pessoas ou quatro pessoas. Enfim, saímos da tranquilidade lá do parque e agora estamos aqui num local mais central de Roma, na Piazza Barberini. Estamos aqui quase que no centrão, coraçãozão da cidade, e esse caos de Roma, como todos diziam, e é a mais pura verdade, você não consegue nem se ouvir e se achar no meio de tanto caos. Mas vamos lá, agora vamos conhecer a verdadeira Roma, né, porque eu estava lá no parque e não estava nem conseguindo acreditar que estava em Roma, com tanta paz, com tanto sossego. Vamos conferir? Gente, estou tão emocionada. Acabei de encontrar um amigo de infância aqui em Roma. Esse é meu amigo Pinóquio. Diz oi, Pinóquio. Boníssimo. Piaça de Treve. Enfim, chegamos à Fontâne de Treve. O problema é vê-la, né, porque é uma multidão até à noite. Essas coisas de filme, né, que deixa as coisas famosas e fica totalmente insuportável. Vamos ver se a gente descobre que é um lugarzinho mais alto para conseguirmos olhá-la melhor. Não sei se vale a pena deixar uma moeda aqui só para enricar os cofres romanos, porque na verdade, eu já ouvi uma história que eles arrecadam aqui só na Fontâne, uns 3 mil. Só não tenho certeza nesse momento se é por dia, por mês ou por ano. E aí? Não dá, né? Eu imagino que deve ser por dia, porque a multidão que tem aqui, só agora, já à noite, quantas pessoas, quantas pessoas não passam por aqui durante o dia, deve ser 3 mil por dia. E a Fontâne cada dia mais rica. Uau, passando na boquinha da garrafa. Invasão da Fontâne de Treve. Todo mundo faz, a gente faz o quê? Repete. Essa é a Fontâne de Treve, som da música, da água, tanta beleza, uma iluminação perfeita. Que bom que já finalizou a reforma, estamos aqui podendo apreciar. Só nós dois, esse momento incrível. E aqui são os meus fãs. Meus fãs não, brincadeira, fãs dela, da Fontâne de Treve, essa poderosa, magnífica, esplêndida. Pra não dizer que eu sou mão de vaca, eu vou dar 3 cêntimos pra prefeitura de Roma. Vamos lá, vou começar a fazer meus pedidos. Prefeitura mais rica por 3 cêntimos. Acho que ela não tá muito rica não, viu, porque o pessoal só joga uma moeda de 1 cêntimo. Tô vendo aqui as moedinhas todas pequenas, ó, dá pra ver aqui pela água. Vem, 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 vem. Uma moedinha rápida, pequena. Não sei da fonte, mas dizem que é sempre limpo, recolhido e doado pra instituições de caridade, né? Mas isso é, não sei de nada, tudo é o que a gente escuta falar. Saindo aqui da Fontâne de Treve, quando você tá de frente pra ela, à sua direita... A sua direita, você segue. A gente seguiu, meio que com a intenção de se perder pra se achar. E encontramos aqui um restaurante, no caso uma pizzaria, bem em frente, bem localizada aqui nessa praça, que é a Piazza della Accademia di San Luca. É muito legal aqui essa onda que os italianos têm, sabe? As ruas estão sempre tomadas, principalmente nessa zona aqui turística. É uma zona super bem ocupada. Tem os restaurantes e eles usam a rua e as ruas passam carro, viu? Não é essa que não passa carro nessa rua, que por acaso passa carro, já passou vários. Mas eles ocupam, colocam a mesa, montam tipo um cenário, um mini restaurante, como esse que tá bem aqui atrás de mim. E aí eles estão ali, preparando o coquetel, recebendo as pessoas, chamando as pessoas na rua pra sentar, pra consumir, lógico. É bem interessante. Legal esse lugar, gostei. Gratidão por você estar aqui comigo agora. E aproveita, se ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve. Também não deixa de clicar no sininho para ativar as notificações. E assim que eu postar um vídeo novo, você será o primeiro a saber. Não esquece de também me seguir nas redes sociais, daqui os links. Um beijo grande no coração e até a próxima. E aí E aí